MÚSICA 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 Amém. O medo se faz, o medo de paz. E me diz, perde-me, me diz. Vem cantar, me falar, onde crede pra mim. E me diz, perde-me, me diz. Vem cantar, me falar, onde crede pra mim. E me diz, perde-me, me diz. Vem cantar, me falar, onde crede pra mim. E me diz, perde-me, me diz. Vem cantar, me falar, onde crede pra mim. Obrigado. Pra começar, Daniel Martins é o autor desta música. É o letrista dela. O dono da melodia se chama Rio de Medeiros. É uma das canções mais lindas que o Pará tem com certeza. Vem cantar uma historinha. Esta música foi a culpada de nós nos conhecermos. Há alguns anos atrás, eu e o Rio escrevemos ela no festival de Orem. E foi defendida pela saudosa Silvia Lobo. E na ocasião, nós conhecemos o Carlos Gutierrez. De lá pra cá, brotou essa amizade, parceria. Estamos juntos aí no primeiro CD. E ele regravou no seu CD, com a participação da Beatriz Bezerra, filha do Zé Maria Bezerra, com arranjo belíssimo. E o CD tá ali à venda. Um preço maravilhoso pra dar de frente pro dia das nuvens. Não esqueça. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.